Neste ano, essa é a sua última chance de conseguir se inscrever no DAP e conquistar pelo menos mais 20 ou quem sabe até mais 60 acertos no seu próximo Enem. Esses acertos vão trazer para você aproximadamente de 100 a 300 pontos a mais na sua pontuação final. Isso vai ser decisivo para que você consiga se matricular na Universidade Pública dos seus sonhos e no curso dos seus sonhos. Seja ele qual for e, sobretudo, se for um dos cursos com uma pontuação muito elevada, com uma nota de corte muito alta. Venha comigo! Clique no link, responda o questionário, assista o vídeo inteiro de apresentação do DAP e garanta a sua matrícula ano que vem no curso dos seus sonhos.